Fala galera do meu canal, o que tá falando aqui é o Giseão E eu tô mostrando meu carrinho pra vocês, olha gente Um carrinho muito legal que eu ganhei, gente, do meu pai Olha esse carrinho, gente Tô mostrando aqui pra vocês Se vocês, se vocês mandar o link do meu canal Pra cinco pessoas, eu vou tentar fazer várias manobras com ele Eu espero que vocês tenham gostado, é isso Deixe o like, ative o sininho de notificações Falou!